Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a nossa sexta aula de ensino religioso. Passei rápido, acabei nem me ligando, nem me preparando. Mas estamos aqui juntos, unidos, fortes e fortificados, maravilhosos, bem-vindos, belos, meigos e fofos. Beleza galera? Então sejam bem-vindos a nossa sexta aula. E a nossa sexta aula será referente ao trabalho para a AC1 de vocês. Como eu já havia falado, a disciplina de ensino religioso não possui avaliação contínua, certo? No caso, avaliação. Então, para agraciar notas a vocês, agariar notas a vocês, iremos expor trabalhos que vocês tenham que fazer, tá? E esses trabalhos, em vez de eu fazer só um para todo o bimestre, eu vou fazer dois para o bimestre, ou seja, um referente às notas de AC1, e outros referentes às notas de AC2. Beleza galera? Então os trabalhos são simples, eles não são complexos, mas se você deixar para a última hora, ele vai ficar chato e cansativo. E vai ficar de qualquer jeito. Então evitem fazer trabalhos de qualquer jeito. Tá bom galera? Beleza? Então sem mais demoras, vamos lá iniciar a apresentação do slide de vocês. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok. Vamos lá. Então esse trabalho galera, é referente às notas de AC1 de ensino religioso. Logo, a não realização resultará na nota mínima que é 0 na AC1. Então galera, é muito importante que vocês realizem esse trabalho com a maior felicidade, alegria e destreza possível. Ou seja, que você chegue lá e faça o melhor trabalho da vida de vocês. Para que vocês consigam arrancadar esse 10 maravilhoso na nota de ensino religioso. Então como é observado, durante o bimestre serão dois trabalhos. Um para a AC1 e o outro para a AC2. Ou seja, nós iremos trabalhar a AC1 todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Desde o início do ano letivo até neste exato momento. No caso até a aula passada. Certo? E da AC2, o trabalho da AC2 vai ser referente ao conteúdo que nós iremos iniciar depois da AC1. até a AC2. Certo? E a AC3, galera, é referente a todas as atividades que vocês enviarem. As notas de participação e frequência. Beleza? Então o trabalho consistirá na confecção de uma bandeira representando seis perguntas que serão expostas nos próximos slides. No qual essa bandeira será dividida em seis partes. E cada uma delas representará uma pergunta, podendo conter imagem ou texto referente à pergunta. Ou imagem e texto. Então o que é isso aqui? Você vai pegar um papel, uma cartolina, um TNT, você vai construir uma bandeira. Eu acho melhor uma cartolina. Certo? Ou papel madeira. Mas enfim. Cartolina você vai pegar e vai dividi-la em seis partes iguais. Cada quadrado que você fizer dessa bandeira com as seis partes iguais, serão, dentro delas, serão informadas respostas para as perguntas que eu vou lançar para vocês posteriormente. Certo? Eu já falei sobre esse conteúdo, esse trabalho, na aula passada, foi na aula retrasada. Na aula retrasada. Certo? E eu estou só explicando mais detalhadamente do que se trata este trabalho. Então no primeiro bloquinho você vai colar figuras, ou vai escrever um texto, ou vai utilizar a imagem e o texto para representar a sua resposta da sua vida referente à primeira pergunta. Lembrando que isso aqui, galera, não é só uma atividade aleatória, um trabalho aleatório da escola. Espero que isso aqui vocês façam pessoalmente, ou seja, eu vou falar sobre mim mesmo. Eu vou colocar as minhas coisas. Lembrando que esse trabalho não será divulgado para ninguém. Esse trabalho será somente visualizado por mim, corrigido por mim e enviado a nota a vocês. Ninguém mais saberá do seu trabalho, a não ser que você o envie. Mas da minha parte ninguém irá saber nem irá ser divulgado, tá bom? A não ser que você chegue, professor, eu gostaria de divulgar o meu trabalho, que ficou muito legal, achei muito maravilhoso. Tem como divulgar no Instagram da escola? Se você quiser ir autorizar isso, tem. Mas se você não falar nada, eu também não vou perguntar nada se você quer autorizar o Instagram, mesmo achando um trabalho impecável. Beleza? Então nesse primeiro quadradinho você colocará imagens ou textos, imagens e textos referentes àquela pergunta. No segundo, referente à pergunta 2. Vocês não precisam botar 1, 2 em quadradinho, não. Bota só a imagem e a pergunta. E o que você quer informar? Textos, imagens ou somente imagens ou somente textos? Eu aconselho, Rinaldo, para uma melhor nota, um trabalho muito mais bonito e mais agraciado, eu aconselho vocês utilizarem os dois, imagem e texto, certo? No segundo bloco, você vai responder a segunda pergunta, no terceiro, a terceira, quarta, quinta e sexta pergunta. Beleza? Então vamos lá para as nossas perguntas. Então na nossa primeira pergunta é qual o seu maior sucesso individual? O que é isso? O que foi que aconteceu na sua vida que você considera seu maior sucesso, ou seja, sua maior conquista? Certo? Ou seja, aquilo que você achou, uau, meu Deus, eu consegui fazer, eu consegui ter isso, eu consegui fazer aquilo, eu consegui me superar nisso, ou seja, qual o seu maior sucesso individual? Seja ele material, emocional ou fisicamente, né? Físico, né? Digamos assim. Dois, o que gostaria de mudar em você? Ou seja, o que você acha que gostaria de mudar em você? Ah, eu gostaria de mudar meus braços, eu gostaria de mudar meu barrigo, eu gostaria de mudar meu olho, eu gostaria de mudar meu cabelo. O que é que você gostaria de mudar em você? Gostaria de mudar a minha personalidade? Gostaria de mudar o meu jeito tímido? Gostaria de mudar o meu jeito muito sincero? Gostaria de mudar o meu jeito muito arrogante? Gostaria de mudar o meu jeito muito bobão? Gostaria de mudar o meu jeito muito agressivo? Entendeu? Ou seja, o que você gostaria de mudar, qualquer que sejam as características possíveis. Você vai poder ser só uma? Não, pode ser mais de uma também, tá? Ah, que eu gostaria de mudar o meu temperamento, eu sou muito explosivo, beleza? Terceira, qual a pessoa que você mais admira? Isso é importante, porque você vai pensar e vai analisar e ver qual é a pessoa que você mais admira hoje em dia, certo? Hoje, no caso, no dia do seu trabalho, na sua confecção, qual é a pessoa que você mais admira naquele momento? Quatro, em que atividade você se considera muito bom? Ou seja, em que atividade, que coisa que você faz na vida que você chega assim, ó, eu me garanto nisso aqui. É cozinhar, é varrer a casa, é jogar videogame, é jogar Counter Strike, é jogar Fortnite, é jogar Free Fire, é cantar, é dançar, é pular, é correr, é jogar bola. Ou seja, tudo que você realiza, que você se considera muito bom desenhar, tudo que você se considera muito bom. Ah, eu sou muito bom em falar. Eu sou muito comunicativo, eu consigo falar, consigo expressar e tudo mais. Eu sou muito bom em dar conselhos, pode também. É o que você se considera muito bom, mas muito bom mesmo. Cinco, o que mais valoriza na vida? Ou seja, isso aqui é mais importante, você vai analisar, pensar, refletir o que mais você valoriza na vida. Ou seja, aquilo que você vai sofrer muito se perder. Então, o que mais você valoriza na vida, você vai colocar aqui. E a sexta, qual a sua maior dificuldade? Ou seja, seja ela em estudo, pessoal, emocional, sentimental, amoroso, familiar. Ou seja, qual a sua maior dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade de estudar matemática. Ah, eu tenho dificuldade de tentar o diálogo com meu pai. Ah, eu tenho dificuldade de tentar o diálogo com a minha mãe. Minha maior dificuldade é de me expressar perante os meus amigos. A minha maior dificuldade é correr. A minha maior dificuldade é pular. A minha maior dificuldade é parar de comer besteira. Entendeu? E por aí vai. Certo? E as respostas, elas podem ser por intermédio de um desenho ou de um símbolo na área adequada. Os que não quiserem desenhar poderão escrever, como já foi falado. Aqui está dizendo que não esqueça de colocar o número correspondente à pergunta. Nas instituições de trabalho está pedindo para você colocar o número correspondente à pergunta. Eu acho que não há necessidade. Mas, como você pode baralhar as ordens, coloque no cantinho ou um pouquinho destacável, não é assim? Pintar e enfeitar como quiser a sua bandeira. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com ela. É importante que você utilize a criatividade para tornar ela o melhor trabalho que você já realizou na face da Terra. Certo? E não há necessidade de compartilhar a bandeira com a turma. A não ser que você queira. Então, os alunos daqui não têm necessidade, que a gente não vai entrar em comentários, nem em grupos. Beleza? Então, os materiais é cartolina, ou TNT, banner, papel madeira. Ou seja, qualquer papel de larga escala, ou seja, de escala grande. Ou seja, em grande para fazer a bandeira. Quanto maior, melhor, porque cabe mais informação, tá? Dois. Régua para fazer a divisão. Lápis para também fazer a divisão. A cola para colar as gravuras. Borracha para apagar as linhas, depois os contornos, né? Os lápis de cor, canetinhas e tudo mais. A cola, cola eu botei de novo, né? Gravuras, enfeitos, glitter, finta, EVA, figurinhas. Tudo que vocês acham que ficaria bonito e elegante dentro do seu trabalho. E, galera, estimulem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer. Ah, tem que ser em quadradinhos? Não, se você quiser fazer em triângulos, pode. Ou seja, você vai utilizar a criatividade. O importante é que ela seja dividida em seis espaços. E cada espaço seja a resposta para cada pergunta que foi proposta para vocês no trabalho. Beleza? O trabalho deverá ser entregue via imagens pelo e-mail listado abaixo. rmelberdominio.com E o trabalho deverá ser entregue até as 23 horas e 59 do dia 4 do 3 de 2021. Ou seja, no dia da aula, na quinta-feira, na semana de AC1. Pois este trabalho vai me nota de AC1 de ensino religioso. E dentro do trabalho, não esqueça de colocar a turma de vocês, que é o sétimo ano. O nome de vocês, a série e a disciplina. Tá bom? No caso, a série e a turma é a mesma coisa. Então, a atividade de vocês é realizar o trabalho para a AC1 de ensino religioso. Com entrega até dia 5. Não é quinta-feira, é sexta-feira. Tá bom, gente? Risca esse quinta-feira aqui e coloca sexta-feira. Muita informação, acabo esquecendo de editar. Tá bom? Então, nos sigam nas redes sociais, nosso canal no YouTube. Dar aquele like maravilhoso. Nos acompanhe pela Agenda Edu e eu estarei disponível nas sextas-feiras, no período de aula online para vocês. Então, um abraço. Se cuidem, galera. Eu acabei finalizando a apresentação. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Bonitinho. E vou aqui transmitir para mim. Então, galera, a gente vai finalizar. Volto a repetir. Galera, vocês realizam esse trabalho como se fosse o melhor trabalho da vida de vocês. O trabalho mais importante da vida de vocês. Não esqueçam que esse trabalho é o trabalho mais importante da vida de vocês. E vocês terão que fazer como se fosse o trabalho mais importante da vida de vocês. Certo? Então, façam com que seja o mais perfeito possível, o mais detalhado, o mais explícito. Lembrando que todas as informações não serão divulgadas. Então, façam como se esse fosse o melhor trabalho da vida de vocês. Beleza? Porque é nota de AC1. E vamos rumo ao 10 com o melhor trabalho da vida de vocês. Valeu, galera.